Olá pessoal, boa noite! Sejam muito bem-vindos aqui ao Rio Health Play, o seu canal de assinatura. Um canal elaborado para que você possa se atualizar cientificamente com grandes profissionais sempre, com conteúdos novos, sempre importantes para a sua prática clínica, para que você consiga realmente se diferenciar no mercado de trabalho, que é sempre muito competitivo, e que é para você não deixe de fazer aquilo que eu considero o meu maior patrimônio, que é investir no meu conhecimento. A gente sabe que quanto mais a gente estuda, né? Mais a gente percebe que nada sabe. E a cada dia... Hoje, por exemplo, vai ser uma aula. Hoje vai ser uma aula incrível, porque imunidade é um assunto muito complexo. E para debater esse assunto, porque é muito rico, se fala muito em imunidade, só que a imunidade, ela tem vários aspectos, né? Existe a doença autoimune, existem vírus, vírus, enfim. A gente tem vários processos que estão envolvidos dentro da imunidade. E hoje eu convidei dois professores, professores com prática clínica, professores generosos no seu formato de ensinar, na sua entrega, que é a Nájila Farage, o Renato Nunes, ambos nutricionistas. Cada um vai se apresentar, currículos maravilhosos, uma didática também aplaudida. Não existe aluno que assiste a aula desses dois e que não elogie. Nossa, que didática bacana, que entrega. Quanta generosidade. Eu acho que isso é muito importante para nós. que estamos ali, né, do outro lado, sentado na cadeira, querendo aprender, quando a gente conta mestres nesse nível. Nájila, por favor, muito boa noite. Seja muito bem-vinda aqui no canal. Se apresenta, conta o seu trabalho, conta a sua trajetória linda. O meu nome é Nájila Farage, eu me formei, eu brinco, eu digo que eu sou jurássica, porque eu me formei em 1982. E minha prosaura também. Bom, na minha idade, eu quando me formei, eu sempre conto essa história, porque eu com muita dificuldade que a gente não tinha. A minha formação, embora fosse numa universidade federal, né, a gente tinha muito pouca informação científica, poucos livros, a nutrição ainda era muito pouco reconhecida. E eu tive que buscar muito conhecimento, eu tive que estudar, né, através dos livros dos médicos, entender tudo sofrendo. E nessa trajetória, eu me especializei na parte renal, depois eu fui para um hospital de emergência, que aí me especializei também na parte de trauma, de neurocirurgia. Um dos capítulos do professor Antônio Cláudio Duarte fala de neurocirurgia. Eu escrevi porque realmente foi uma batalha para mim, depois de 14 anos de formada, ter que estudar muito de novo, né, porque eu só via renal. E aí foi por diante, sempre estudando, até eu começar a dar aula. E eu aprendi mais ainda, porque a gente aprende muito dando aula. Sim, né? A gente também aprende muito com os alunos. E uma coisa que uma vez uma aluna me falou no hospital, que eu nunca mais esqueci, ela falou, por que você não dá aula? Porque você dá todos os pulos do gato para a gente. É tão difícil. Aí eu falei, sabe o que é? Eu sofri tanto no meu início, tanto, eu não tinha muita coisa, eu não tinha muitas pessoas para compartilhar de professores, né, naquele saber. E eu falei, se um dia eu for dar aula, eu não quero que vocês façam, eu não sei, seja menos sofrido. Então, é um pouquinho aí dessa trajetória. Bom, agora Renato. Renato, conta para a gente a sua fundação, o trabalho, o que você faz. Primeiro, agradecer o convite, né? É uma honra imensa estar do lado de duas figuras tão icônicas da nutrição, que eu admiro, que eu respeito, e que realmente eu tenho muito o que aprender estando com vocês. Eu sou nutricionista por vocação, não sei lá, né? Eu sou nutricionista raiz mesmo, daquele que vai para a cozinha, e que faz preparação, e que o paciente não pode comer trigo, então eu vou lá e faço uma preparação para ele, até eu acertar no ponto. E a minha formação, ela é bem recicada. Eu, quando fiz o escolar, eu passei para a medicina e para a nutrição, e optei fazer a nutrição porque eu queria algo mais próximo das pessoas, e não das doenças. E nessa questão, eu formei em Vissosa, que é uma universidade conhecida, com excelentes professores. Eu tenho um livro de lá em Vossos, agora, aliás, que você deve estar me ouvindo. Então, eu tive uma formação muito técnica, voltada para a pesquisa. Nesse processo, eu sempre soube que eu queria ser professor. A minha segunda paixão, depois da nutrição, é ser professor. A primeira é cuidar das pessoas. E aí, eu fui me preparando nesse sentido. Então, eu fiz uma especialização em psicologia e desenvolvimento humano, para aprender a lidar com o aluno, com o desenvolvimento intelectual. Fiz uma especialização em farmacologia, para entender de medicamento. Fiz mestrado em ciência da nutrição, doutorado em biologia molecular. Acabei de fazer a pós de nutrição funcional, e agora estou fazendo uma pós em fitoterapia. Então, não dá para parar. Porque, entre todos e todos, eu gostei de parar. Eu só tenho tempo para estudar. Eu falo que, apesar de eu ser pai, eu tenho duas filhas, eu falo que, para a mulher, é sempre mais difícil disponibilizar tempo. E a gente sabe disso, que a sobrecarga da mulher é muito maior do que a sobrecarga do homem. Então, eu aceitei o desafio de ser pai. Então, eu criei as minhas filhas, e montei o lucro, e foi assim. E aí, eu sempre estudei sobre HIV, e sempre estudei sobre pessoas vivendo com HIV. Desde o meu estágio na graduação, foi com pacientes soropositivos. E, desde então, eu sempre estudei e trabalhei. Hoje, atualmente, a gente tem um projeto de pesquisa, extensão, que a gente atende como voluntário no SUS. Então, a gente tem uma equipe que atende, e eu vou toda semana para atender os pacientes. E os alunos da graduação, alguns ficam no projeto, e ficam no entorno para aprender a fazer a clínica. Então, a gente tem um atendimento que parou presencial durante a pandemia, então, a gente só está atendendo virtualmente, mas que tem uma demanda enorme, porque é muito difícil você ter nutrição no SUS, e os pacientes têm uma demanda muito grande. Então, a gente tem uma fila de espera de três meses para poder conseguir vario. E, mesmo tendo atendimento, ainda tem uma demanda muito grande. E é um trabalho maravilhoso. Diferente do que foi na década de 80, na década de 90, hoje você tem um suporte para o paciente que convive com HIV, que muda toda a trajetória de vida dele. Muda todos os sintomas, a qualidade de vida. E é muito gratificante. Eu falo que na nutrição, acho que depois das grávidas, é onde você tem a maior adesão ao tratamento, eu acho que é com esse tipo de paciente. Porque percebe... Você falou um ponto muito importante, a adesão desse paciente, do viés também, o enfoque da nutrição com o paciente, soropositivo, que chega no nosso consultório, muitas vezes eles vêm, não falam imediatamente, eles querem melhorar a saúde, mas não diz que ele é soropositivo ou não. Às vezes já vem falando que quem precisa melhorar a infunção do coquetel, da quantidade de medicamentos que eles têm que tomar, diferente do que a garotada de hoje, que não acompanhou a evolução da doença, início da doença, acha que não estão usando camisinha, acho que isso é tão importante com um alerta a gente fazer, a garotada de hoje, não sabe muito o que é o HIV, tem coquetel, não é bem assim. Vários efeitos colaterais, a gente vai fazer o seguinte, eu tenho uma pergunta aqui, bem legal, vamos começar com o Renato, e a pergunta é a seguinte, uma pergunta longa, três fatores principais contribuem para a desnutrição em pacientes com HIV, ingestão inadequada de nutrientes, má absorção, aumento do gasto energético, além disso, o paciente possui uma informação crônica, deslipidemia, alterações hepáticas, doenças de vômito, alergias, com o que a nutrição, por isso que eu falei que era grande, já pega a pergunta. Vai pegar toda a live. Aí eu queria que o Renato falasse dessa experiência dele mesmo, do ambulatorial do paciente soropositivo, e sobre a desnutrição, os marcadores nágio-alipáticos, de colesterol, parte do epidograma, a parte da, relativa a essa avaliação do estado desse paciente que enferra, etc. Aí depois eu quero que você comece, se há uma mudança no critério de avaliação desses pacientes, né? A gente recebe no consultório, ele está desnutrido, quais os parâmetros, os marcadores, que eu vou avaliar, de quanto a quanto? Por exemplo, uma gestante, ela pode estar, apresentar anemia, mas às vezes é aumento, né, da quantidade de líquidos, e dá aquela falsa anemia. Então, existe alguma interpretação diferenciada para esse paciente? E, Renato, eu gostaria que você me comentasse mesmo como é que é a prática desse paciente, se tem alimentos que são fundamentais, que são mais importantes, qual é a visão, como é que tem que ser essa dieta, de que forma, realmente tirar tudo que for, enfim, artificial, ultraprocessados, os xenobióticos de ambientes também, enfim, vamos embora, porque a pergunta é grande. Vamos lá. Eu vou começar, então, com essa introdução, depois eu passo a bola para a Naja, para a questão dos exames, que eu acho que é importante, né? Primeiro entender... Só uma coisa aí que eu esqueci, pessoal, eu falei no começo, eu falei agora, o Rio Health Play é o seu canal de assinatura, é um canal para você se atualizar cientificamente, encontrar esses profissionais maravilhosos, essas lives são todas as terças e quintas gratuitas, mas para você participar, é importante que você entre no nosso link e se cadastra, cadastre, o link está disponível no Instagram do Rio Health Nutrition e eu acho que também está no YouTube do Rio Health Nutrition Live, mas se cadastre, é importante para que você seja avisado, inclusive no YouTube, você se inscreve no canal, marca aquele sininho para você ser avisado, porque eu faço questão, tem que trazer para você profissionais que vão fazer diferença para você e para os seus pacientes. Renato, fala com você. Então, vamos lá. Primeiro é entender todo esse processo, né, Luiz? Tudo isso que você falou. Hoje em dia, as pessoas não estão muito atentas ao vírus porque tem um tratamento, mas esse tratamento só funciona se você for detectado o quanto mais cedo, melhor. Então, chega um ponto que o seu CD4, por exemplo, baixou de 100 que iniciar esse tratamento pode levar a várias consequências, inclusive uma piora do quadro e aí complica muito. Então, assim, é uma questão complicada porque as pessoas ainda têm medo ou vergonha de falar que são soropositivos, mas é importante falar que quem faz o tratamento, quem está zerado, não transmite o vírus para ninguém, tá? Bom, e daí o que acontece com os pacientes? A grande maioria dos pacientes hoje são pacientes mais idosos ou são jovens, muito jovens. 16, 18 anos, 22, 23 anos ou a faixa etária mais velha que ou ficou viúvo ou separou e aí começa a ter relação. Então, você tem dois aspectos. Esse paciente pode chegar já com o quadro de obesidade ou pode chegar desnutrido. Então, você tem a diferença desse tratamento que é importante. E aí tem toda uma conduta que a gente precisa entender. Quando você é contaminado, quando você tem o vírus, você diminui drasticamente o seu CD4. E esse CD4, ele é importante, que a sua célula de defesa é importante para fazer a sinalização do CD8, que teoricamente destruiria as células que estariam contaminadas. Só que como você destruiu o CD4, você também altera o CD8, você não consegue nem manter a sua imunidade, nem consegue destruir as células que estão contaminadas. Porque essas células CD8 que guardam na memória todo o processo de anticorpo, elas são destruídas antes que elas possam atuar. Então, esse é o grande complicador do vírus hoje. E aí, nesse processo, você tem algumas características muito importantes, entre eles, é que você aumenta o processo inflamatório crônico do indivíduo. Então, você aumenta a expressão de interleucinas, interleucina 6, interleucina 1, NF-Kb, e aí você tem todo um processo crônico de inflamação. Onde isso se torna mais grave? Lá no intestino. Então, no intestino, você tem uma célula, que é a TH17, que é muito importante para a produção de substâncias inflamatórias a nível nominal. E essa célula também, ela se mostra em uma produção de muito intestino. Então, ela protege a parede do intestino e protege contra os agressores, externos, as bactérias, a rexenobiótica, tudo isso. Quando você se contamina e você tem o vírus circulante, a gente não consegue, no tratamento, fazer uma limpeza dessas células, H17, e com isso elas diminuem. O intestino fica friado. Você começa a ter as microlosidades mais abertas. Com isso, pequenas porções de alimentos passam, ao invés de passar dentro da célula, passam entre as células. E aí você tem um processo de inflamação pronto. Então, você vai ter uma inflamação que não vai ser uma alergia. E alergias também, né? Isso. Você primeiro começa com uma alergia imediata, que seria a expressão que tiver. Só que, com o tempo, você passa a ter uma expressão do que a gente chama de complexo imunocumplemento, que você passa a expressar IgM e IgG. E essas imunoglobulinas, elas são caracterizadas como um processo alérgico tardio. Ou seja, você não tem um sintoma de alergia. Você tem só uma inflamação. A primeira coisa que acontece é a alteração de cortisol. Então, é muito comum você ter alteração de ciclo circadiano. Você passa a não dormir bem. Bom, se você não dorme bem, você altera todo o processo metabólico. Alterando o processo metabólico, você também altera a inflamação. Bom, nesse processo inflamatório crônico, a primeira coisa que acontece é a alteração de colesterol. Então, você tem uma subida do colesterol. Com isso, você tem aumento de TPCERES, aumento de LDL e diminuição de HDL. Está começando a instaurar o problema. A partir daí, você aumenta também a resistência à insulina e você faz uma coisa interessante. O CD8, ele é importante na diminuição da gordura corporal. Quando você tem um aumento de CD8, você aumenta a lipólise. Como você tem menos CD8, se você mantém uma alimentação mais calórica, você tente a engordar. Com isso, você está inflamado, engordando, com aumento de resistência à insulina, aumento de colesterol. E aí, você ainda tem as inflamações articulares, que são muito comuns por conta da diminuição de cálcio, diminuição de vitamina D. E aí, você tem uma gama de nutrientes que a gente vai falar ao longo, mas acho que agora é importante a Nájula falar de como que a gente monitora tudo isso e descobre que isso tudo está acontecendo talvez os anos. Uma coisa importante, Renata, depois dessa aula maravilhosa, que a gente teve aqui, em poucos minutos, é que, muito bacana, eu já aprendi um bocado de coisa com você, mas é que quando o indivíduo está constantemente nesse processo inflamatório, ele também vai ter um processo de aterosclerose, né? porque os monósetos vão gerar macrofobos que gostam de tragocitose pela gordura, então isso vai levando também esse indivíduo a ter um processo de aterosclerose, então a gente vai ter aterosclerose aí aumentando doença carmidovascular associada com doença renal, né? E aí a gente tem que ver esses marcadores, como você falou muito bem, né? A gente já tem uma resistência à insulina, a gente já vai ter uma alteração de glicemia, a gente já tem uma alteração desse colesterol, né? E principalmente esse HDL vai estar diminuindo, vai ter um catabolismo maior, né? Um aumento de triglicerídeo por conta aí dessa adiposidade que também pode ocorrer, né? Então a gente vai ter a alteração aí dessas VLDLs que lógico que a gente vai ter um aumento dessa peroxidação lipídica, né? Então aumento dessa oxidação aí. E como você falou muito bem do NFKB, embora a gente isso só em pesquisa, a gente não vai ter isso no ambulatório, né? A gente tem que trabalhar com quem consegue inibir o NFKB, que é o NRF2. Isso. Né? Que é o nosso maravilhoso que vai me atender de doutorado, né? Com o Renal Crone. Então, se a gente vê que o NRF2, ele inibe o NFKB. E a gente tem vários alimentos antioxidantes, né? Eu vou pegar um ganchinho aqui. Paciente no consultório. Aí você vai dizer quais os alimentos que não podem faltar pra você conseguir modular esse processo. essa questão era importante. Por exemplo, eu, antes de simplesmente prescrever uma cúrcuma pra um paciente, que seria uma boa... É, bem legal. A gente tem que observar duas coisas com a cúrcuma. Primeiro que, em pacientes que convivem com o HIV, a cúrcuma pode aumentar a deslipidemia. Então, ela pode aumentar o triglicérides. E, se o paciente tiver anemia, que é também comum nesses indivíduos, e aí, gente, só pra esclarecer, isso tudo é indivíduos não tratados, tá? O indivíduo chegou no consultório e ele não faz uso de um heterograal, começou essa semana que ele vai chegar com esse quadro, tá? Os indivíduos tratados, a gente consegue minimizar isso absurdamente. Então, assim, se eu dou a cúrcuma pra um paciente que ele tá anêmico e que ele já tá deslipidemia sem tratar o intestino dele, eu pioro esse quadro. Então, é muito interessante, Lu, porque quando você estuda alimento, você vê que, dependendo do alimento e da dose, aquilo passa a ser veneno. passa a ser tóxico pra que ele indivíduo. Então, a primeira coisa, antes de pensar em um alimento suplementar ou dar alguma coisa pra esse paciente, eu tenho que pensar na microbiota dele. E aí, eu tenho que melhorar essa microbiota, verificar se não existe ali uma síndrome fúngica, se não tem uma síndrome, se não tem alguma coisa que tá piorando esse quadro. E aí, sim, uma coisa que é drástica, você tem que tirar os alimentos inflamatórios. Entre eles, o que eu mais coloco, assim, isso é difícil no SUS, né? é o ódio de soja. Então, o ódio de soja é extremamente inflamatório. Mais que o ódio de soja, gordura hidrogenada, que tá presente em quase todos os produtos. E aí, esse paciente, muitas vezes, por ter esse intestino danificado, ele tem uma relação importante com trigo, leite, soja, amendoim e castanhas. Então, em alguns casos, a gente tem que retirar esses alimentos até a gente restaurar esse intestino, restaurar essa microbiota. E aí, você vai entrar com alimentos anti-inflamatórios. Ok. Fruta, né? Vai falar, Nájula. Deixa eu te fazer uma pergunta aí, Renato, porque quando a gente fala, né, de microbiota, eu vejo muita nutricionista logo taxando um probiótico. Eu, pessoalmente, eu, Nájula, num paciente, eu nunca uso logo o probiótico. Por quê? Eu fico muito preocupada com aquela microbiota dele, que eu ainda não sei qual era, e jogar uma carga ali. Eu não sei se vai melhorar ou se vai piorar. Como você falou com a cúrcuma, que eu acho super bem colocado, essa dosagem, será que adequada? Eu, sinceramente, eu acho que ninguém sabe muito sobre isso. Eu gosto de trabalhar muito com esse paciente com pré-biótico, com esse paciente, mais inflamado. Eu não tenho minha experiência com o HIV, é realmente dor renal crônico. Eu até falei antes com você, eles vão ser o futuro na hemodiálise. O HIV, que é o que está aumentando com essa garotada, o aumento da carga proteica, que essa garotada também está aumentando aí a saída de curvação, e os idosos. eu acho que esse vai ser o futuro da população de renal crônico. E eu acredito muito no pré-biótico, é o que eu uso, porque pelo menos você vai dar alimento para bactérias adequadas e não jogar uma carga de probiótico aí. e é exatamente isso que eu ia falar. Como é que você faz então esse tratamento? Comida de verdade. O pessoal gosta muito daquela frase, descascar mais e embalar menos. Eu gosto de uma que eu prefiro. Eu falo assim, olha, descasque mais e medique menos. Suplemente menos. Dê comida de verdade. Então, antes de pensar em lactobacilos, em pensar nisso, existem lactobacilos que são excelentes, por exemplo, o lactobacilos adolescentes, ele é usado, por exemplo, para melhorar a questão da imunidade viral, ou seja, para você prevenir hepatite. Então, você tem lactobacilos que são bons, mas antes disso, você tem que pensar nas fibras, você tem que pensar nos alimentos, nas fontes alimentares primárias, que é o que realmente eu chamo de alimento. Então, fibra, vegetais, legumes, leguminosas e frutas. O grande carro-chefe são as frutas. Porque você vai ter alguma manoeuvra. A gente hoje tem tantos alimentos que podem ajudar e que não são tão caros. O que eu penso muito, Renato, é na grana. Porque fazer dieta é caro. Fazer dieta é caro e a gente só trabalhando, a maioria, é muito pessoal do SUS, como é a sua experiência, mesmo quando não é do SUS. A gente tem que pensar nisso. Porque uma coisa é você fazer por uma semana, uma coisa é você fazer por 15 dias, outra coisa é você fazer por o resto da vida. Você adquirir aquilo. E aí a gente tem todo mundo. Eu vou ressaltar aqui o que vocês falaram. Hoje existe exame genético da microbiota intestinal. Eu já falei aqui várias vezes e que eu gosto muito dessa área também. E eu quero falar como é que eu, ali eu concluí que, de fato, vai definir a sua microbiota é o alimento. Então, o sintoma genético da microbiota é um exame que não é para diagnóstico, é um exame que avalia a microbiota deste momento. É bem legal. E aí, eu fiz o meu exame e depois você recebe um relatório e nesse relatório você passa a conhecer todas as bactérias que devem habitar um ser humano. Ah, é mais de 2 milhões, né? É. É. As principais estão ali os grupos, as famílias, a função delas, né? E aí também o substrato. Porque essa é a pegada desse exame. É um exame feito para a nutrição e aonde a gente modula o intestino com o alimento. E aí você começa a estudar aquilo ali, bactérias que eu nem conhecia, como eu falei, a gente estuda, estuda e a gente sabe que, enfim, a gente está sempre conhecendo. E ali, para mim, foi definitivo. Eu achava que o probiótico, já há algum tempo atrás, você teria um benefício dele, porém, o benefício dele é transitório. É naquele momento. Então, de fato, a melhor estratégia é o prebiótico e melhor ainda, é a mudança total da alimentação. Só assim você sustenta uma microbiota saudável e só assim você estimula a bactéria que você quer, porque você pode estimular a bactéria que você quer. Fazendo um paralelo ao que você falou agora da proteína, das dietas hiperproteicas, em contrapartida, a alimentação, comida de verdade, fibras, feijões, né? Eu conheço pessoas que não comem feijão, porque o feijão engorda. É, disso aí. Exatamente. Eu recebo uma função, tá? Olha, foi. Então, coitado do feijão, não sei o que, né? O feijão, pra mim, continua magrinho, quem guarda, é o que põe o feijão. Mas o feijão, ele é riquíssimo em fibra, né? Mais até que folhas, enfim. Então, ele vai ter uma grande responsabilidade em trazer bactérias boas e fazer com que elas se reproduzam. E, em contrapartida, as dietas cetogênicas, proteicas, elas estimulam bactérias que estão mais pro lado patogênico. Então, olha aí o que a gente vê, né? Um mundo novo, onde a outra coisa que a gente observa também, Luciana, é que mesmo uma dieta sendo saudável, mas se você comer os mesmos alimentos, você não variar, você também vai ter alteração dessa microbiota. Então, assim, o pessoal que adora a tal da batata doce com frango, só come batata doce com frango, eu peguei isso muito no hospital, né? O paciente só come a batata doce com frango. Eu falei, mas você vai comer café da manhã, você vai comer café da manhã, almoço, lanche, é batata doce com frango. É impressionante. Assim, pode ser saudável, mas você só comer isso e isso também não vai ter. frango, isso é, com certeza. É, tem uma monotonía. E é interessante tudo isso que a gente tá falando, porque por exemplo, a gente tá falando da suplementação dos lactobacillus. Se você tem um intestino friado, se você tem uma passagem não controlada, você também vai passar esses lactobacillus. E aí não é incomum um paciente que tá com uma disbiose muito grande, você dá um lactobacillus sem dar o alimento, sem preparar esse intestino e começar a desenvolver doenças inflamatórias da face, como por exemplo, sinusite. E aí o pessoal sempre pergunta, quanto isso tem a ver com leite, por exemplo? Se você tem, por exemplo, sintomas de doenças inflamatórias de face, é um sinal grande de que o leite pode agravar esses sintomas. Então veja, quando você pensa em lactobacillus, quando você pensa de uma forma geral, você tem que pensar antes no intestino. Eu faço sempre uma analogia, é como você tem um intestino que é uma Ferrari se ele estiver bom. Se você coloca uma gasolina ruim numa Ferrari, você estraga a Ferrari. Então o alimento ruim estraga a sua Ferrari. Em contrapartida, você está lá com o intestino todo desregulado. Você tem um fusquinha daqueles bem capenga. E aí você quer colocar uma gasolina aditivada de última geração num carro que está estragado. Não tem sentido. Não tem sentido fazer isso. Então, primeiro, pensar na produção lá de pequenos peptídeos, pensar na produção das fibras produzindo pequenos lipídios, de crise de cadeia cúmplica, de crise de cadeia média. E nesse sentido, tem sempre uma pergunta clássica. Para esse indivíduo, posso dar óleo de coco e melhorar o processo? Para esse indivíduo, não. Porque o óleo de coco vai aumentar a expressão de interleucinos inflamatórias e que nesse indivíduo vai fazer uma translocação dessas interleucinos para dentro do organismo, piorando a inflamação. Piorando o estado inflamatório. Nada como um bom azeite, né? Nada como um bom azeite, né? É, exatamente. E aí, no caso, se a pessoa pode, se ela tem uma condição, lá no Sul a gente atende de tudo quanto é jeito, porque você tem desde empresários até realmente de faxinesos. Eu já atendi uma pessoa em condição de rua, vivendo na rua. Então, você atende todo mundo. Então, se você pode, você prescreve, por exemplo, para a salada um óleo de gergelim, que é altamente inflamatório. E aí, você vai ter uma melhora desse quadro. Mas nada disso vai funcionar se você não der, primeiro, fibra, se você não der polifenóis a partir de frutas, se você não der compostos bioativos de vegetais. E, principalmente, neste caso, controlar a injeção de proteína. Por quê? Se você aumenta muito a proteína animal, você aumenta a formação de temol, que é a transaminoxidase. E a gente vai lá com a doença cardiovascular. E aí, essa temol atua na parede do miocárdio, causando uma inflamação desse miocárdio. Então, primeiro, você limpa a casa. Controla isso, faz bonitinho. Depois, você pensa numa suplementação que é cara para esses pacientes. A gente vai falar lá na frente, mas assim, você tem que suplementar. Tem minerais e tem pré-vitaminas que você tem que suplementar nesse caso. Isso sai caro. Então, é uma luta, às vezes, para você conseguir as vezes, você tem que escolher o primeiro. Não adianta você querer fazer as coisas com a casa toda desarrumada. Eu acho isso muito importante. E dentro aí que a gente fala desses exames, é importante a gente ver se esse paciente já tem alguma alteração hepática pela TGP. Então, existem exames simples que você tem ali no SUS, não precisa, né? de elaborar tanto. Você estava falando para mim aí das várias meditações que levam à alteração da função hormonal, né? Que são neurotóxicos no HIV. Então, você já começar a ver essa creatinina, que padrão que ela está. Porque, às vezes, está dentro do padrão de normalidade, mas o paciente não tem massa muscular para ter aquela creatinina, né? Então, é aquele estático de que está dentro do padrão de normalidade, mas para um paciente que não tem massa muscular, que tem perda, inclusive, eu já vou ter que ficar alerta com isso como prevental, né? Esse paciente, na verdade, tem uma miotrofia importante. Ele tem dor muscular e ele tem uma perda de massa muscular importante. Então, quando você pensa em exames como creatinina, isso é rotina para a gente. A gente precisa melhorar ele. E aí, nesse caso, a atividade física é muito importante. Mas pegando o gancho do fígado, o que que acontece? Como eu tenho todo um processo de resistência muscular desses indivíduos, eu tenho pacientes que são positivos, né? E que são também diabéticos, e aí eu pego lá uma glicose à noite de 400 e de madrugada uma hipogistemia de 40. Então, o que que acontece? Você pega o fígado e você faz uma estetose hepática bonita de se ver, mas assim, terrível de se tratar. Então, a gente está sempre tentando controlar esse processo. E aí, de novo, a gente volta para o controle lá do intestino com o uso de fibras, que vai ser crucial para eu diminuir a produção desse fígado de uma neoglicogênese. Então, eu não vou produzir mais glicose. Então, eu consigo segurar a glicose. a gente teve um caso de um paciente ambulatório que há cinco anos não conseguia regular a glicose dele. A gente tirou os alimentos inflamatórios, colocou os anti-inflamatórios e aí, nesse caso, a gente entrou com a cúpula e a glicose dele saiu de 140 para 86 de jejum. Então, assim, a gente teve uma melhora da hemoglobina glicada dele absurda. Voltou a ser normal em termos de hemoglobina glicada. E aí, você vê que, assim, a nutrição, ela tem uma qualidade que o medicamento não tem. Porque a nutrição, ela tem um sinergismo de proteção e de ação que nenhum medicamento vai ter. Então, quando você vê esse medicamento, ele é necessário. Mas o que acontece? Para cada medicamento, eu preciso de uma nutrição de proteção em torno desse medicamento. Então, no ambulatório, que a Luciana estava falando de adesão à dieta, a gente sabe que a adesão à dieta é difícil. Eu tenho um artigo publicado falando que é de 7% da adesão de dieta no Brasil. Lá no ambulatório, a gente conseguiu uma adesão de 75%. Pelo simples fato que o paciente melhora. Então, lá a gente não chama de paciente, a gente chama de partilhante. Mas, eu acho que você também, pelo que você está mostrando no seu trabalho, eu acho que você também respeita essa individualidade. de médio, de paciente com esse... E quando você conhece alimento, você vai fazer dentro do adequado para aquele estipido. Você não vai dar um alimento de contato, você vai dar opções, mais que em conta, e as opções para quem pode pagar uma coisa mais adequada. Então, isso que também é importante, é por isso que, provavelmente, você tem uma adesão muito grande. a gente tem um... Tem uma pergunta aqui, pessoal, do YouTube. Vamos lá. O consumo de leite realmente tem impacto nas alergias respiratórias? E se, sim, é necessário retirar totalmente o leite da alimentação, sódio, então, já é o suficiente? No caso, eu trouxe essa pergunta, ela não é exatamente o tema, mas ela, na verdade, se você pensa em doença imune, ela entra, né? quem quer responder essa pergunta? Nájula Renato? Eu preciso que o Renato respondesse antes de responder a minha opinião, assim, quer dizer, a minha experiência, né? Porque eu falo, eu trabalho muito com alergia alimentar, então, assim, meu público, ele normalmente vem, já, vamos dizer assim, é rastreado, vamos dizer assim, já tem uma sintomatologia que, de um modo geral, muitos vêm para tratar a alergia alimentar e o leite, ele é vilão, não tem jeito, o leite que é consumido hoje, né? Esse leite que é consumido não necessariamente é aquele super leite da fazenda, né? Então, tem vários aditivos aí, eu não tenho, eu não levanto bandeira, mas o fato é que um paciente sensibilizado com intestino, né? com a membrana friável e inflamadez compensável, talvez o leite não seja a melhor opção, porém, vamos supor que essa pessoa não tenha necessariamente uma alergia alimentar, né? Ela está num momento transitório, num momento onde ela está passando moléculas pela membrana dela, ela está mais sensível. Pode ser que, com o tempo, com a exclusão do alimento, ela possa voltar a consumir. Fazendo um paralelo do nosso paciente soropositivo, com a sua opinião e também respondendo a parte respiratória, pessoal, o leite, ele é mucolítico, né? Então, ele costuma aumentar muito, então, ele piora todo o processo respiratório. Funciona assim, normalmente, o que a gente percebe é que esse paciente que chega, mesmo que ele esteja em tratamento, ele tem um intestino danificado, tá? Então, ele tem ali uma alteração intestinal importante que precisa ser tratada. Os pacientes que vão para a nutrição, eles melhoram muito o prognóstico. A gente teve pacientes que tinham, por exemplo, dermatite atópica que nada, nada melhorava, manchas de pele. Tinha uma paciente que tinha uma dor crônica há 15 anos, ela já é há 20 anos sobre o vestido. Nada melhorava, ao ponto do médico dizer pra ela que ela só ia voltar a andar sem dor se ela nascesse de novo. E a gente conseguiu fazer essa diminuição da dor ao ponto de ela chegar um dia no ambulatório chorando e falar assim, você tá chorando por quê? O que aconteceu? Eu falei assim, eu não tenho dor. É a primeira vez em 15 anos que eu acordo sem dor. E aí, o que você pensa? Nenhum alimento faz mal. Bom, a gente tem partido desse princípio. mas a nossa relação com o alimento pode fazer muito melhor. Então, se eu tenho um intestino danificado, se eu tenho um intestino enfriado, se eu tenho uma predisposição a uma alergia, se eu tô num processo de alergia tardia, eu consumir um alimento que é fonte de monoglobulinas, pode desencadear um processo alérgico muito importante pra esse paciente. E aí, você precisa retirar esse alimento. No caso de pacientes soropositivos, a gente faz a avaliação. A gente faz o teste e é a única forma de você fazer. Então, na prática, pedir os exames de monoglobulina não fizeram tanto sentido. Dava que a pessoa não tinha, mas eu tirava, melhorava. E às vezes, dava que tinha e eu não tirava e a pessoa não melhorava. E sim, se você tem rinite, sinusite, todas as ites, né, as bênçãos de paz, quando você consome leite, isso tende a melhorar. Bastante. É significativa pior. Vou ter que parar de tomar leite pro resto da vida? Depende. Você vai mudar a sua alimentação, você vai mudar a sua microbiota intestinal, você vai mudar o seu estado intestinal, porque se você conseguir fazer isso, na prática, o que a gente tem visto é que a gente consegue, depois de seis meses, a pessoa consegue tomar uma vez por semana. Depois de um ano, duas vezes por semana. Aí ela enfia o pé na jaca, tipo assim, ah, não, eu tô curado. Aí você não dá. Volta todas as sintomas. Então, você vai ter que tomar com moderação pro resto da vida. Eu tive uma paciente que foi muito interessante, eu também nunca tinha visto isso, nem a endoscopista, nem a Gaston tinha visto isso. Ela chegou no consultório, assim, há 30 anos que ela não comia glúten. Ela tinha um diagnóstico de intolerância ao glúten. Mas pela história dela, e pela repetição alimentar, aquela monotonia alimentar, eu vi que ela tinha uma, provavelmente, uma alteração ali da microbiota, como você falou. E eu tratei, né, essa variação, o alimento de verdade, tratei com a vida resistente, ela seitou bem, né, com um pré-biótico. E ela apareceu uns dois meses depois da minha consultória, dizendo pra mim que ela não tinha mais distância natural e que ela estava comendo pão e não sentia nada. Aí eu falei, mas eu não pedi, a senhora, eu come glúten agora, porque até seria uma introdução. Ela falou, mas eu, 30 anos que eu não tomo, eu quis comer, eu estava comendo, eu falei, não, mas vamos ter com calma. Vamos, entrou, nem todos, de uma maneira com parcimônio. E na realidade, era a, como é que eu vou dizer, arrumar a casa, como você falou, né, arrumar melhor esse intestino, porque talvez ela não fosse tão alérgica, mas a microbiota dela estava alterada. Como eu já também tirei leite, a pessoa nunca mais teve, a gente nunca mais teve as complicações, porque, é exatamente isso, a gente tem que respeitar as pessoas, como tem pessoas que acham que precisam tomar um litro de leite por dia, eu falei, gente, maduros, não precisa, não quer, não quer, não quer, não quer, não quer, a gente tem a questão afetiva envolvendo isso, né, eu ia falar, eu sou apaixonado por leite e por pão, eu não posso comer nenhum dos dois, nenhum dos dois, eu falei que a minha cota de leite e pão, ela se esgotou durante a minha graduação, né, que eu era mais simples, eu não tinha tanto dinheiro, então, minha refeição era leite que a universidade dava e pão, e hoje eu falei assim, minha cota esgotou, e eu sempre falo isso, sabe, todos nós temos uma cota, de chocolate, de pão, de leite, de sorvete, de bebida alcoólica, de tudo, então, o que é mais sábio, é você consumir com parcimônio, uma coisa que é uma dica que eu sempre falo para os meus alunos, o paciente tem dor, dor crônica, pode saber que tem um fundo alimentar, tem, é impossível você ter crônica, e você tomar o antiformatório, tomar o antiformatório, tomar o antiformatório, isso não vai ter uma coisa, porque a balança, ela não fecha, você está colocando uma coisa inflamatória e um anti-inflamatório, aí o antiformatório sobe, aí ele cai, a coisa inflamatória volta, isso não fecha, essa equação, a dor está ligada a isso, o paciente está ligado 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 a isso, não reconhece ainda a isso, essa inflamação crônica, como sendo uma alergia alimentar, como sendo, até para você investigar, e a gente teve um caso agora, há pouco, no consultório, exatamente sobre isso, a paciente voltou, acho que três semanas voltou, sem dor, sem dor com a retirada, e o paciente chora junto com o paciente, quando isso acontece, é porque quando a pessoa tem, ela está marcada, para ter uma reação adversa, àquele alimento, ela passa a não ter mais, uma tolerância oral, que cada indivíduo tem, de forma individual, redundante, mas é assim mesmo, então por exemplo, eu tenho alergia a leite, eu Luciana, mas eu posso consumir, hoje eu posso consumir, a cada quatro dias, eu estou falando do leite mesmo, é interessante, que eu posso consumir laticínios, tudo ok, se eu consumir leite, a sinusite é imediato, começa a produzir secreção, que é uma coisa horrível, então, eu faço esse controle, essa tolerância, de quanto a pessoa pode, o paciente chegou no seu consultório, se ele tem muitos sintomas, o padrão ouro, inclusive, porque a sociedade brasileira, de alergia alimentar, eles têm um consenso, onde o padrão ouro, do tratamento da alergia alimentar, é retirado do alergênico, então, não é medicamento, é você gerenciar o alimento, e é o que eu acho, que eu tenho que estar na mão na nutrição, porque, muitas vezes, o médico fala assim, não come isso, não come aquilo, a gente não, a gente cria um projeto, porque não é, não é uma dieta, gente, é um projeto, você fazer um plano alimentar, do paciente alérgico, é muito complicado, e você tem que lidar, com as emoções dessa pessoa, com as memórias, com a cultura dela, com a história familiar, e aí você tem que substituir, você tem que, realmente, é um projeto, como você falou, a gente não pode deixar de pensar, porque hoje, eu vejo o tempo inteiro, as pessoas comendo proteína, carboidrato, porque a gente come comida, mas isso é uma relação, muito importante, né, Nágio, porque as pessoas veem o alimento, como um composto, e a gente vê o alimento, como um desenergismo, ou seja, aquele composto, depende desse, depende desse, depende desse, depende desse, magnésio, por exemplo, que é crucial, para a dor, para a inflamação, o magnésio está relacionado, à expressão de 300 genes, no nosso organismo, como é que você vai pensar, como é que você vai pensar, em magnésio, só para a questão óssea, não tem como, que ele vai ter uma inflamação, até para fazer espasmo, até na questão, fazer espasmo, eu trabalhei muito em neurocirurgia, e a residente falou, aí todo mundo passou a pedir magnésio, todo mundo querendo fazer, aí ela falou, a culpa é tua, Nágio, eu falei, querida, como é que você quer fazer sintese proteica, melhorar a massa muscular desse paciente, ele tem um aneurisma, você evitar a fase espasmo, se você não recorre magnésio, eu falei para ela mudar, a culpa é tua, a gente tem que estudar isso também, e essa relação de inflamação, ela é muito interessante, eu fiz um curso com o Dr. Barry Seas, que é uma pessoa que trabalha muito com ômegas, e aí ele fala muito da relação de ácido aracidônico e EPA, e essa relação, ela está muito, existe um exame, é caro, mas existe, que a gente define o quanto, o quão inflamatório é a alimentação dessa pessoa por esse exame, que você tem que ter uma relação de aracidônico e EPA de até 5, até 5, ok, de 5 para 10, você começou um processo inflamatório, acima de 10, você está inflamado, e isso é tão interessante, porque crianças com déficit de atenção, com autismo, essa relação vai para 40, 60, e aí o que acontece, você suplementa, e aí só o médico pode fazer, mas você dá altas doses de ônibus, e aí essa criança tem uma diminuição muito grande dos sintomas, então a primeira coisa que a gente pensa num paciente que convida com HIV, é diminuir a inflamação dele, nesse sentido, muita fruta, muito vegetal, e aí você começa a pensar em fibra, para melhorar a expressão gênica desse paciente, o controle de anificação aberta, o controle de fígado, de tudo isso, da glicose, atividade física, e aí você pensa em suplementar, magnésio, com enzima que é 10, porque ele tem uma diminuição importante das mitocôndrias, e por isso um déficit de vitalidade, o paciente chega assim, como é que você está? Está tudo bem. Energia não tem. Ele não tem energia, e aí você suplementa, e fala assim, daqui a 20 dias você volta. É emocionante. É de você chorar, tipo assim, você olha o paciente e fala assim, você me trouxe a vida de volta. Eu me sinto vivo, parece que eu não tenho mais o vírus. E aí você começa a entender que todo o processo inflamatório, ele tem um gasto metabólico importante, e que alguns nutrientes precisam ser... E aí eu quero te chamar uma pergunta aí, você falou um ponto que eu adoro, né? Você sabe que eu sou formada na parte de orto-molecular, nutrição orto-molecular, gosto da prática orto-molecular coerente, mas ela é evidente. Então a gente tem o nutricionista, ele tem uma ferramenta muito interessante, porque a gente passa a conhecer, né? bioquímica, fisiopatologia, farmacologia profundamente, para poder prescrever de forma coerente. E aí a minha pergunta vai, o paciente soropositivo? A gente falou de sarcopenia, lipodistrofia, e algumas deficiências nutricionais. Existe alguma coisa que não pode ser suplementado, Renato? Eu posso, por exemplo, dar para um paciente soropositivo com uma creatina, né? Então, a gente... Uma dose baixa, eu posso dar um tolado proteico, posso dar uma glutamina, enfim, eu posso trabalhar com esses suplementos que são anticatabólicos, pensar de um ponto de vista do esporte, trazendo ele para a clínica, ou é completamente inadequado para esse paciente? Hoje, com cautela, observando principalmente creatinina, observando os antidequímicos, mas algumas coisas muito simples não podem. Como, por exemplo, alguns fitoterápicos, como a erva de São João e equináceas. Você não pode dar para pacientes soropositivos. Uma coisa também importante é que você não deve dar suplementos de ferro, de cálcio, próximo à medicação, porque isso inibe a ação do medicamento. Não é recomendado você dar gincobiloba, nem ginseng para pacientes soropositivos, porque também interfere no medicamento. É, eu acho que, enfim, para médicos, o nutricionista não pode prescrever, eu acho, né, gincobiloba. Gincobiloba não. A gente pode gincobiloba? É, eu vou dizer que gincobiloba não pode. Não. Eu adoro gincobiloba, já estou há anos. E uma coisa muito simples. Eu comprei em pó granel, eu comprei em pó granel, eu coloco em suco. Uma coisa muito simples que a gente não pode dar para o paciente, que é cápsula de álice. Ela corta o efeito de algum retrovirante. Também. Também. E é muito comum... Então, o foco, por causa da imunidade, eles quererem usar cápsula de álice. Quase tudo que eu falei é relacionado a... O foco seria mais no farmaconutriente, nessa interação. Isso. E pensar o seguinte, existe uma sobrecarga natural do seu organismo. Então, quando você está inflamado, você aumenta naturalmente o tecido de poço, na região abdominal, e ali você vai fazer uma quimiotaxia para macrófilo. Esse macrófilo vai levar ali um aumento da inflamação. E quando você está inflamado, para você fazer a portose celular, para matar células de gordura, você precisa de nove carbazes. Só que, como você está inflamado, duas dessas carbazes você não faz. E aí, o que acontece? Você não perde o tecido de poço. Então, a ingestão calórica desse paciente controlado, ela é muito importante, porque ele tende a perder massa magra, tende a diminuir, aumentar o metabolismo por causa da inflamação, mas tende a diminuir a hipólise. Então, ele aumenta a quantidade de células e aumenta o processo inflamatório. Essa informação crônica, ela, com o tempo, leva, então, a eu ter as doenças ao fim. Que é o máximo de informação que você chega a ter e você acaba desenvolvendo. Então, não é comum tireoide de Hashimoto, não é comum artrite, artrose, asma. Você desenvolver doenças. E lembrando que, como hoje, a vida sexual das pessoas é muito ativa, se você pega um outro vírus, por exemplo, uma hepatite, esse vírus potencializa a destruição do CD4. Então, você tem um fato de complicar dor. Então, só interferir um pouquinho, você continua no que eu interferir. Então, a gente tem que também ter um cuidado com a manipulação dos alimentos e com a água também com esse paciente. Exatamente. Então, aí, a segurança alimentar e nutricional, ela é importantíssima. E aí, eu chego a ficar emocionado, porque você imagina, nós, nutricionistas, nós somos os únicos profissionais que detemos esse conhecimento nessa amplitude para virar para um paciente e orientar desde, olha, que horas você, quem precisa do medicamento é o médico, mas que horas você associa esse medicamento com o quê? O que você pode, o que você não pode? O que você tem que fazer de proteção e como que você vai ter que lidar com a sua vida? É uma responsabilidade, literal, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade absurda, mas é também uma honra poder fazer. Sim, vai não ter mais só em apresentar qualidade de vida, não só com o uso do retroviral, mas qualidade de vida de você sentir dor, você ter prazer de estar, fazendo as suas atividades, porque isso também vai impactar na atividade física. E hoje, cada vez mais, a gente vê como a atividade de força, ela vem mostrando o proteção. Ah, isso é fantástico, porque no ambulatório a gente teve, por exemplo, pacientes que chegaram a perder 20 quilos sem ter nenhuma restrição calórica. Nada, eu não tirei absolutamente nada das calorias. Eu só tirei a inflamação, aumentei a produção de mitocôndria, com isso ele aumentou a energia, que a gente chama de energia vital, e aí você está mais predisposto a viver, e com isso você aumenta o metabolismo. Preserva a massa magra. Exatamente. Uma das coisas que é importante quando a gente também vê no exame, não só a creatinina como marcada nesse paciente que tem a alteração de massa magra são os níveis de cistatina, né? Porque são mais federídos com a alteração de massa magra. Então, isso também é importante. Quando você for fazer a estimativa, a gente usar o padrão da cistatina sempre. Sim. Na minha opinião, esse paciente ele teve que receber um ponte de vitaminas e minerais, né? E incluindo vitamina C, incluindo vitamina E, incluindo macinésio, manganês, zinco, né? É importante esse paciente ter uma suplementação em baixa dose, inclusive, várias vezes ao dia, para que ele possa estar o tempo em bioflavonoides, também acho importante. É um paciente descompensado pela própria essência do processo da doença dele. Agora, por passar, a gente falou praticamente esse tempo que a gente está aqui muito focado no soropositivo, você vê quanto assunto, quanto tema, é um tema que eu acho que eu vou trazer de novo, porque a gente não conseguiu falar tudo o que tem, eu quero falar de COVID. Pois é. A gente fala da nutrição, a gente fala de nutrição, nutrição. Gente, olha a mensagem que a mãe natureza está passando para a humanidade. Quando o COVID chegou, eu pensei logo, não tenho salvo. E aí você tem uma relação com o CD4 e muito próxima com o que você tem no paciente, o que é um retroviso, não é o mesmo, é uma outra classe de retroviso, mas você tem uma relação direta de destruição desse CD4. E aí tudo que a gente está falando pode também ser pensado em algum ponto para a COVID. E aí não se assuste se lá na frente as pessoas começarem a ter um aumento de peso, ter um aumento de relações inflamatórias e consequências. Eu tenho tido colegas que estão assintomáticos, foram assintomáticos e começaram a perder a audição. Então, assim, você tem ali uma questão importante que você precisa cuidar da imunidade. Então, você precisa ter uma alimentação adequada para poder estar preparado para receber isso e o seu sistema imunológico conseguir combater de forma e de saúde. Então, vamos fazer o seguinte, somos nutricionistas, vamos ao top 5 dos alimentos. Não podem, pode falar alimentos e suplementação também. Renato, que não pode, vamos começar com a Nájula. Nájula, COVID, soro positivo, doenças autoimunes, enfim, saúde, um processo inflamatório grave e crônico, né? Mas são os 5 alimentos, na sua opinião, que não podem faltar. o amino resistente, eu acho um alimento fantástico, vegetais e frutas, como ele falou, né? E assim, 5 alimentos dentro dos vegetais é pelo menos você colocar no mínimo 5 tipos aí, 5 cores, 5 juntando com vegetais, que é raramente as pessoas pagam. Então, elas são vegetais, as frutas e as fibras, principalmente as solúveis, para melhorar a produção de ácido grátis de cadeia pública. Eu acho que a gente precisa fazer uma segunda live só sobre COVID, mas vamos lá. O que não pode faltar para a imunidade? Primeiro, frutas vermelhas, de uma forma geral, e eu sou apaixonado por mirtilo. Mirtilo tem uma relação muito importante com o anti-inflamatório. As brássicas, então, couve, brócolis, tudo que tiver cheiro forte, que for amargo, você tem que colocar na alimentação. E você precisa fibra de uma forma geral, se você puder suplementar a fibra mesmo, porque ingerir fibra em uma quantidade é difícil, e três suplementos. Magnésio, coenzima Q10 e ômega 3. Isso é impossível de você ter uma imunidade adequada. Eu uso muito ômega 3. e aí a gente não ficaria... Pode fazer uma live só sobre vitamina D, né? Porque... Sim. A vitamina D, ela faz... Normalmente, esses pacientes que têm inflamação intestinal, têm queda de vitamina D, você não melhora com a medicação. Você não consegue. Você dá, você tira, ela cai de mim. Eu descobri que eu tenho polimorfismo, né? Então, eu não sintetizo, não absorvo bem, é a beleza. É uma alegria. mas ainda bem que você descobriu, porque assim você pode... Né? É a outra genética tá aí pra nos dar essa trilha, né? É a vantagem, né? A tendência não é destino. A gente pode traçar um outro destino, né? O que vai determinar mais assim, te dar realmente um respaldo pra você ter um raciocínio químico diferenciado com aquele parceiro. Eu brinco que a gente tem a arma. A genética é a arma. Agora, quem vai apertar o gatinho é você, né? A genética é da determinista, né? Você tem a pré-disposição. E isso é muito... O meu doutorado foi em proteômica, né? Então, assim, você tem a pré-disposição pra isso. Agora, se você vai realmente expressar, toma, toma. Toma, toma. Você escolha, né? Você tem a história de vida com o que você escolheu e você escolheu o que a gente faz. Foi fantástico. A gente está esperando aqui uma final. Já passou, né? Boa. Passou. Vai construir mais uma live aí porque é muito assunto. Vocês são muito... Super agradáveis. Densos. Vocês são densos. Tem muito conteúdo aí pra passar, pra transmitir. Vamos entrar na... Vamos agradecer, né? Nos despedir aqui dessa live. maravilhosa. E eu quero lembrar a você, meu colega nutricionista, que o Rio Health Play é o seu canal de assinadora. Pra você se atualizar, pra você investir na sua carreira. A gente tem vários formatos onde você vai poder escolher aquele mais adequado pra você. E você vai entrar no mundo. Eu digo que a minha Disney porque são tantas aulas, são tantas palestras. Esse bate-papo, por exemplo, vai pra lá também. Já fica disponível. E a gente tá trazendo também novos materiais, alguns bônus, alguns agravos pra você, nosso colega, que está com a gente no Rio Health Play. Então, é isso, gente. Nájila, pode se despedir? Renato também? Renato, foi um prazer estar aqui com você. Adorei te conhecer. Foi ótimo. A gente pode continuar trocando figurinha, hein? Por favor. Por favor. Muito bom mesmo. Muito legal. Vou marcar novas lives. Olha, pessoal, esqueci. Tem que dar parabéns pra minha filha, que é aniversário bela hoje. Ai, parabéns. É, vai. Daqui a pouco estamos juntas. Renato, boa tarde pra... Gente, primeiro, assim, agradecendo. É sempre um prazer estar com você. Nádia, eu já conhecia de nome, assim, é uma delícia. E eu vou falar uma coisa. Você que é nutricionista, você quer ter um diferencial, realmente, na sua vida, na sua carreira. Se você quer fazer um paciente sonhar com o seu atendimento, esperar algo de você, conhecimento. O que a Luciana tem pra você, que é esse health play, é uma coisa fantástica. Você demoraria, provavelmente, mais de anos pra conseguir ter todo esse conhecimento que a gente vem como especialista tentando passar pra você. E conhecimento, gente, é poder. A nutrição, ela não é a ciência do século futuro, ela é a ciência de agora. Se você quer realmente fazer diferença na vida de uma pessoa, você precisa ter conhecimento. E pra ter conhecimento, tem que ser de qualidade. Tem que ser um conhecimento de pessoas que são estudiosas e que têm a prática clínica. São essas pessoas que a luta traz aqui com um critério, um rigor absurdo, que eu fico encantado. Eu, às vezes, cancelo reuniões minhas pra poder assistir. Ah, que maravilha. E, às vezes, eu entro, eu entro, fico quietinho, assim, só degustando mesmo pra eu poder beber desse mel que é o conhecimento. Nutrição é uma ciência mais linda, do mundo. E, assim, eu acho que escolher ser nutricionista não é só uma escolha, mas é também um presente pra gente. E ter tudo isso à disposição pra você, né? Entrando no Health Play, pra você poder se atualizar de uma forma interativa, de uma forma, no seu tempo, na sua hora, não tem preço. e com muita novidade, com muito conteúdo legal. Muito. E tem também a parte onde a pessoa se cadastra e assiste as lives, né? Então, é muito legal. Gente, foi uma honra os dois aqui. Eu adoro, mais, minha parceira antiga, Renato, já também deu aula pra gente também. É um prazer estar com você aqui mais uma vez e com tanta generosidade, quase um poeta da nutrição. Eu adorei. Também, amei. Pra decorar essas palavras, vou repetir. Mas, eu vou dizer de quem eu adoro, viu? Ah, eu também. Eu vou repetir as palavras, viu? Eu também adorei. Muito lindas. Muito lindas. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a você. Muito obrigada, Renato. Beijo. Renato. Renato. Ah, não. E, aliás, Renato, o estresésimo, né? Gente, eu não tenho condição de duas mulheres maravilhosas na minha frente, eu não posso fazer feito. Nossa, ele é um gênero, eu fiquei assim. Bonito, eu não estou mais arrumado. Ai, nossa. E, olha, acabou que quem está aqui nos assistindo, esses dois palestrantes vão estar, professores, mestres, doutores, vão estar em todos os eventos do Rio Real para essa questão. O online, o play, o presencial, físico, eu estou doida para esse calor que é muito legal. que é muito legal. Eu gosto de gente, eu gosto de gente. Eu gosto de encontrar o Brasil. Nós estamos aprendendo, né? É o nome normal. Então, é isso, gente. Um beijo grande, muito obrigada. Ah, obrigada. Muito obrigada também, viu? Beijo. Tchau.